Ah, oi! Eu tô aqui na casa da Bebel, a gente tá se arrumando, se arrumando, pra ir, a gente tá comendo, indo comer, pra ir pra guerra, mentira, a gente tá indo pro protesto do momento da passagem, eu espero que a gente não morra, com coquetel, mas eu posso chegar na nossa cabeça, é, porque tá meio foda, a polícia tá meio coisa, e eu tô com muita fome, muito ansiosa, e porque a mulher tem fome de matança, eu quero estar viva lá. E aí, galera, quem é que é no Rio, quem é que é o Carlos, vai ter um abraço todo, que tal? Aplausos 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 A gente está na frente do Municipal. A gente não está em 2013, a gente está em 1970 de novo. A gente espalhou a galera da frente, o carçom está aqui, está cheio. Caralho, a gente está aqui. Tem muita, muita, muita gente. Pelo jeito era para ter parado em algum lugar, a passeata, mas o Bond decidiu subir em frente. Pelo que a moça aqui que tem em câmera falou. Você viu também? Ou seja, a parada aqui está sem freio e loucura. Sem freio e loucura. Adrenalina total. Olha que lindo, cara. Cara, sério, se eu fosse uma pessoa grande, eu estaria ali. Mas eu sou uma pessoa que não pesa nem 50 quilos. Eu conheço. Não vale a pena. Minha vida vale mais que 2,95. Não vale a pena. Caralho, não. Cabral é visitado. Como é que é? Qual é a boa de hoje? Marca ponto na alerta. 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 Fecharam o seu iPod, mas eu senti a gente tirando o Galaxy ali Eu vi cara, o cara tinha um tablet, não estava na minha cabeça É tipo um fô desse cara É, eu a que morreria de medo, né? Pode tirar o seu iPod, faz de boa, cara, tirou um tablet, cara Pode tirar aquele iPod, peraí, eu já falecei, desculpa Cara, os restaurantes fecharam em segundos, os caras correndo com cadeira e mesa Foi o melhor momento da vida, muita adrenalina Cara, foi hilário, foi hilário Ah, começaram a atacar Caralho, olha só, se viram agora no... Caralho No Tiradentes É, começaram a atacar pedra no Tribunal de Justiça A gente saiu correndo, a gente batendo nossas pernas no mundo E eu bati, né, no pitonco Caralho, eu quase caia, falou se perdeu, a gente caiu a sua calma Aí eu me perdi Aí encurralaram um policial no canto, tipo, vários policiais assim com um cacete a cor toda Ah, é verdade Foi, foi, foi irado, foi irado Mas agora tá muito melhor Tem que você botar o óculos dela pra ver, gente, porque ela hoje ela não vê muito Ah, eu também vou colocar o outro dia da clínica Ah, eu também, mas é pra ser febre nova, cara Ah, assim ficou bem mais bonito Não tá, né, entendeu? Feliz ano novo, galera! Feliz ano novo, galera! O cara tá com uma cozinha de fogo, viado Uma cozinha de fogo! Parece que levantou a porta do lugar Pátria amada Os filhos desse solez� independente Pátria amada Brasil Caralho, estão fichando e estão fazendo merda na alergia Puta que pariu. A gente tá voltando agora. A gente tá voltando agora. A gente ficou 4 horas rodando no centro inteiro. No meio de barro, no meio de branco. Aí a gente foi parar na alérgica. Depois de beber, a gente colocou queda. É, agora a gente colocou a gente. A gente vai tentar lá porque ela não conseguiu pegar um handicap. É, afinal, é uma sensação. É, ela disse que até começaram a atacar coisa. Mas assim, a conta ficou muito rápida. Não a Merginho. Mas fiquei triste que eu queria ter comparado a Merginho. Ah, cara. Eu sou muito escrota. Porque a gente tá morta. E só voltando pra casa. Pra ver o que aconteceu que a gente não viu ainda. Que a gente não pôde acontecer. Foi encontrado no próximo. Eu vou chegar junto. E com máscara dessa luz. Com máscara. Máscara e blusa, assim, bem assustadora. É, bem assustadora. Valeu.